Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas do Copeland. Pera cá, Zakaria. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Car... Beleza, deixa eu ver. Pera, pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Elias? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Que pariu! Se abaixa! Merda! Vamos. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos. 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 É visto, cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Você é despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Outro. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse. Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. É o que eu preciso pra minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Não. 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 Espere aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Não. 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 Se papersone doinho. Quanto ao lugar eu vou perder o meu braço quanto c�am. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas para Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, precisa entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do leão. Não, que medo. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se junte. É a bomba de combustível. O leão atirou na bomba de combustível. Dá para atirar da moto do leão? Ela já era. Olha, vamos voltar para a montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willie não é longe daqui. A gente vai para lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair para caçar hoje à noite. O Crazy Willie é uma opção tão boa quanto qualquer outro. Beleza. O que foi que o leão te deu? Algum tipo de mapa. Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles para a Dunker e recebe a recompensa pelo leão. Aí que tal a gente rodar para o norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa. Eu acho que seria bom para a gente se mandar daqui. Não importa. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto. Sim. Empurra! Continua pegando eles. Eles vão fugir. Nós estamos quase lá. Estamos chegando no antigo ponto de controle. da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Empresta a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu para nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só para eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Ei, quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, está torcendo para ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Ah! Ah! Eu acho que ele está morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando está pensando em ir lá. E qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sara, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esqueça esse assunto. E aí? E aí? Não do tipo de refugiados? Não, não do tipo de refugiados. Perda, chava. Silagios. Ok, agora sim Uma moto não vai passar por aqui Entra aquele turno de acesso Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado Tá, fica com um farol apontado pra lá Beleza O que é isso? O que é isso? Mais uma recompensa. Beleza. Ai, merda. Porra, Dick! Eu não planejei isso, caralho! Sacra-me. Peguei. Até que eu vim. Jesus! Espucata. 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 O que é isso? 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 Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso Vai levar só um segundo Isso vai resolver Aí, qual é? Vamos lá Tá bom, me dá um segundo Eu tava pensando no que você disse Sobre rodar pro norte Só dizendo Você precisa sair daqui Esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas E cair na estrada Pode crer, irmão Agora eu curti Queria um show de horror? Queria um show de horror? Merda, vamos precisar de mais munição Tá pensando em que? E com certeza é uma péssima ideia E com certeza é uma péssima ideia É isso aí É isso aí Olha eu aqui, seus filhos da puta Olha eu aqui E com certeza é uma péssima ideia E com certeza é uma péssima ideia E com certeza é uma péssima ideia Caralho de lagartixas Anda, sume daqui, seus batinhos E com certeza é uma péssima ideia Olha eu aqui Vamos lá. 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 Beleza! 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 Jig! Como você está, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Wili. Deve ter uma bomba de combustível lá. Vamos lá! Eu passei por um daqueles... Como é que chama? A parada que os Rapers constroem. Siglos. É. Quer dizer que eles estão aqui, em algum lugar. Combustível. Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Merda. Merda! Sir. Cadê você, cara? Pacalho, closer. Cadê você? Viro eles Essas tatuças são símbolos mortos de um homem morto Símbolos mortos dos perdidos E larga! Seus filhos da puta! Vão se fuder! Motoqueiro, você deve ser rebaixado, Motoqueiro Pois está perdido e somos os encontrados Ensine o caminho a ele, não o caminho Nós vamos mostrar a você Não é o que é o encontrado! O seu querido! O caminho, rebaixado 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 O caminho, o caminho Ah, Rivers, filho da puta Aê, aqui! Seus filhos da puta, larga ele! Ripper de merda, pode vir! Vem logo! Ripper de merda, pode vir! Esses filhos da puta, eu vou matar todos! Todos esses putos! Oh, merda! Eu te ajudo a levantar. Não, eu consigo! Não, 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 não! Vamos lá, levanta! Malditos feitos! Parecia que estavam esperando por mim, caralho! Eu não vi nada! E aí? Estavam em cima de mim! Ok! Meu braço! Não olhe pra isso! A porra do meu braço! Sério, não olhe pra isso! Meu Deus! Não olhe pra isso! Sobe na moto! Ah, merda! Vai, vai, vai! Não olhe pra isso! Não olhe pra isso! Não olhe pra isso! Merda! Achei que não íamos chegar. E aí, Ana? Por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Bem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza! Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu... Me encostar aqui. Ah, graças a Deus! Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Deixa minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aê. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aê. Não leva minha escopeta. Ah, Boozer... Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Ah, 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 ah.